Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. E vamos voltar agora ao Palácio do Planalto para conversar com o repórter Ney Pereira. Ele traz informações ao vivo sobre a agenda do presidente Michel Temer. Olá, Ney, é com você. Olá, Thaísa, bom dia a todos. Pois é, Thaísa, o presidente Michel Temer já está aqui no Palácio do Planalto, mas ele vai cumprir a agenda interna no período da manhã. Já à tarde, ele se encontra com o presidente executivo global da Alcuar Corporation, Roy Havey. Em seguida, às três e meia da tarde, o assunto será Embraer. O presidente recebe o ministro interino da Defesa, general Silva Iluna, o comandante da Aeronáutica, Brigadeiro do Ar, Nivaldo Luiz Rossato, e o ex-presidente da Embraer, Osiris Silva. Eles devem tratar da proposta de parceria entre as fabricantes de avião norte-americana Boeing e a brasileira Embraer. Desde dezembro, as empresas discutem uma possível parceria que pode criar uma gigante do setor aeronáutico. Em várias ocasiões, o presidente Michel Temer disse que o governo brasileiro não abre mão da Embraer. Vale lembrar que, apesar de a Embraer ser uma empresa privada e de capital aberto, pulverizado, sem um controlador, o governo brasileiro tem uma cláusula, uma ação especial que lhe dá direito a veto sobre decisões estratégicas, como essa da troca do controle acionário. Ainda continuando com a agenda do presidente Michel Temer, às quatro horas da tarde, a audiência será com a oceanógrafa Silvia Yarle, que é presidente da Mission Blue, que é uma entidade que promove uma campanha para salvar os oceanos de várias ameaças, como a pesca abusiva e os resíduos tóxicos. Volto com você no estúdio, Thaisa. Muito obrigada, Ney, pelas suas informações. O Supremo Tribunal Federal homologou o acordo entre poupadores e bancos para compensar perdas com planos econômicos. A estimativa é que o pagamento injete 12 bilhões de reais na economia. Com o aval do Supremo Tribunal Federal, poupadores e bancos estão mais próximos de, por fim, a cerca de um milhão de ações que tramitam na Justiça, pedindo a correção da poupança durante os planos econômicos da década de 1980 e 1990. A partir de agora, os bancos têm 90 dias para começar a receber os pedidos de adesão ao acordo. Esse processo vai ser feito por meio de uma plataforma digital, que deve estar disponível em maio. Tem direito à indenização todos que entraram na Justiça em ações coletivas e individuais. O poupador terá dois anos para decidir se aceita o acordo. É possível, sim, através do diálogo, através do consenso, construir soluções que sejam soluções viáveis, tecnicamente sustentáveis, juridicamente sustentáveis e pacificadoras. As adesões serão feitas por lotes, de acordo com a idade do poupador. Caso o titular da poupança tenha morrido, os herdeiros poderão receber o recurso. Para receber a indenização, será preciso comprovar a existência e o saldo da poupança, por meio dos extratos bancários do período ou da declaração do imposto de renda. Para o presidente da Federação Brasileira dos Bancos, todos vão sair ganhando com o fim das disputas judiciais. Traz vantagens para os poupadores, para o judiciário, para o governo e também para os bancos. Eu acredito que, para os poupadores, talvez a principal vantagem seja dinheiro na mão mais rápido do que esperar, ainda há vários anos, a resolução de demandas cujo resultado é incerto e depois a execução dessas sentenças. Indicado pelo ministro Raul Jungmann, o delegado da Polícia Federal, Rogério Galoro, tomou posse como diretor-geral da corporação. Na cerimônia, Galoro defendeu a necessidade de maior integração entre as instituições de combate ao crime e garantiu reforço para a equipe da Operação Lava Jato. Na posse, Rogério Galoro disse que a Polícia Federal vai continuar forte, inclusive nos trabalhos da Operação Lava Jato. Ele ressaltou que o Ministério Extraordinário da Segurança Pública e a Polícia Federal vão trabalhar juntos no combate ao crime organizado. A Lava Jato continua forte, a equipe do GINC continua íntegra e, desde já, reafirma o compromisso do ministro Jungmann de reforçar essa equipe. Quanto ao futuro da PF, é impossível concebê-lo sem considerar a necessidade de aprofundar a integração interinstitucional contra o crime. É condição basilar de provimento de segurança pública. O crime não é e não será mais forte que o Estado brasileiro. Já o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, destacou a importância da universalização da segurança pública e da valorização da Polícia Federal. Temos que entender que a autoestima do policial, do técnico, do papilocopista, seja de quem for, do perito, é fundamental para esse trabalho. E isso começa, sobretudo, com respeito à instituição policial. E a Polícia Federal deflagrou, na manhã de hoje, a terceira fase da Operação Carne Fraca, chamada Operação Trapaça. São cumpridos mandados de prisão, busca e apreensão nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás e São Paulo. Segundo a Polícia Federal, cinco laboratórios credenciados pelo Ministério da Agricultura fraudavam o resultado sobre a qualidade da produção de uma indústria de alimentos. Ainda segundo a PF, executivos e técnicos da empresa investigada sabiam das fraudes. Também foram constatadas ações dos dirigentes dessa indústria de alimentos para cobertar as ilegalidades durante as investigações. Em nota, o Ministério da Agricultura informou que vai suspender o credenciamento dos laboratórios investigados. Também será suspensa a exportação das empresas investigadas para países que exigem controle sanitário da bactéria salmonela. O Ministério da Agricultura informa ainda que vai intensificar a fiscalização nas empresas envolvidas. A Força Aérea Brasileira foi responsável no fim de semana pela substituição da bandeira nacional na Praça dos Três Poderes, na Esplanada dos Ministérios, aqui em Brasília. Turistas e moradores prestigiaram o evento. Faça chuva ou sol, o primeiro domingo de cada mês é dia de troca da bandeira nacional, hasteada na Praça dos Três Poderes. Neste mês, o evento ficou a cargo da aeronáutica e, como é tradição, a cerimônia teve a salva de 21 tiros de canhão, desfile de grupamento militar e apresentação de banda de música. O público compareceu para prestigiar a solenidade. Alguns acompanharam pela primeira vez, outros já participaram em outras ocasiões e sempre percebem alguma novidade. Tem a aeronáutica, tem a marinha, tem o exército, então nunca é repetitivo, sempre é diferente. Gostei muito do evento e realmente tem um simbolismo muito grande e a formatura muito bonita, com certeza superou todas as minhas expectativas. E mesmo para quem sempre participa, é como se tudo fosse novo a cada cerimônia. É uma emoção que é sempre renovada, a gente poder fazer essa formatura fazendo referência, uma reverência à bandeira nacional, um dos nossos símbolos nacionais, ao lado do brasão, do selo e do hino nacional. Tudo nessa cerimônia tem um significado. Esse mastro, por exemplo, é uma estrutura em forma de cone com 100 metros de altura, formada por 24 hastes, que na década de 1970 representavam os 24 estados brasileiros que existiam na época. A bandeira lá de cima, com seus 286 metros quadrados, vigia os três poderes aqui embaixo. Bem mais do que uma cerimônia que se repete todo mês, a troca da bandeira é um ato que desperta o sentimento cívico e o culto aos símbolos nacionais. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.